Bem-vindos senhores, é mais um vídeo no canal do Turco e estamos, deixa eu ver se está gravando aqui, sim está, estamos no F1 2020 pela primeira vez aqui na garagem do Turco, o jogo lançou eu acho que na quinta-feira, na quarta ou quinta-feira, hoje é sexta-feira à noite, eu não tive tempo de gravar vídeo antes, e aí eu tinha o vídeo do Automobilista 2 enviar para colocar no canal, então eu achei melhor de esperar hoje, sexta-feira à noite aqui com calma, já descansado, já dei aquele cochilo para a gente poder testar o F1 2020, eu fiz alguns ajustes ontem, eu coloquei o carro na pista para ver questão de gráfico, questão de controle, várias coisinhas para configurar sempre, e o que eu posso dizer é o seguinte, em termos gráficos, o jogo está mais pesado, no F1 2019, assim que eu comprei a 2080 e pude testar ela na corrida de Interlagos, que eu coloquei no canal uma semana atrás mais ou menos, eu só coloquei tudo no gráfico, todos os gráficos ali no máximo, anti-aliasing, sombra, tudo, oclusão ambiental, tudo, e aguentou 60 quadros por segundo travado mesmo na largada ali, largando no meio do pelotão, aqui não, aqui quando eu coloco tudo no máximo ele cai para 50 quadros por segundo mais ou menos, então eu tive que tirar um pouquinho do anti-aliasing, a opção logo anterior à opção máxima, e uma opçãozinha de, eu acho que é oclusão ambiental, eu não sei o que faz isso, eu não sei o termo técnico, as funções técnicas para isso, mas basicamente ela mexe na iluminação do jogo, dos shaders do jogo ali, muda um pouquinho, nada demais também, nada que vá atrapalhar, muito pelo contrário, o jogo está lindo, mas eu achei já que ele está mais pesado que o F1 2019, além disso, as questões do controle me deram um pouquinho de trabalho, vocês vão ver na largada que quando eu piso no acelerador, o carro, a cabeça do piloto meio que levanta, eu não sei aonde que eu tiro isso, eu já sei tudo quanto é lugar, mas não tive, não tive nenhuma noção, não tenho noção de onde que eu vá para tirar essa coisa maluca que acontece quando eu, antes da largada, depois da largada a cabeça do piloto fica na posição normal, eu não sei onde que eu mudo para isso, no mais é o seguinte, a gente vai fazer uma corrida de 25% aqui na Áustria, aproveitar que a corrida do final de semana agora de amanhã, o treino de amanhã e a corrida de domingo é na Áustria, vamos fazer essa corridinha aqui 25%, mais como um shakedown para eu sentir como que estão as coisas no F1 2020, eu vou fazer o modo carreira completo durante o ano, durante o final de ano agora até lançar o F1 2021, provavelmente igual eu fiz agora com o F1 2019, então a gente vai ter muito tempo para poder falar do jogo aqui, eu não sou um canal de review nada, então não espere nenhuma conclusão muito objetiva aqui, eu vou só dando as minhas impressões do que eu acho, acho que é válida porque afinal aqui é um canal dedicado a simuladores de corrida, jogos de corrida em geral, então na minha opinião esses canais mais nichados assim que nem é o meu são muito mais interessantes para quando o assunto é daquele referente ao canal, porque pelo menos as opiniões são mais embasadas do que o... sei lá, nada contra, mas um jornalista aí GN falar sobre jogo de corrida, para mim é sempre meio esquisito. Enfim, vamos para o qualifar então, qualifar é aquele esquema lá por enquanto, uma voltinha, depois no modo carreira eu vou ver o que eu vou fazer, uma voltinha 25% de corrida, beleza? Então vamos... vambora. O dashboard aqui está funcionando, normal, toda vez eu esqueço o nome oficial dessa trocaria, esqueci de abrir a asa. Eu até estou em primeiro, hein? Coloquei no 100% aqui, mas estou em primeiro por enquanto. Já perdi a posição ali. Não sei se é muito interessante largar em primeiro ou largar na frente. De qualquer forma eu já estou ficando para trás, mas acho que vou dar uma aliviadinha no pé para largar um pouco mais de trás. Vamos lá, vamos aliviar um pouquinho o pé. Está aí, 1, 6. Fiquei em quinto ainda. Está bom, vai. Está bom. Olha, aqui está a nossa classificação. Quinto, o Ricardo ficou em oitavo. Eu não sei como que estão as questões de qualidade das equipes, a questão de velocidade, etc. Mas dá para ver que a Mercedes e a Red Bull estão em primeiro ali, a Ferrari está em terceiro, a Ferrari em terceira força. Há alguma controvérsia contra isso, mas... Tá, o que está muito realista é o Leclerc na frente do Vettel. Eu acho que está certo ali, a Renault e a Ferrari devem estar brigando mais ou menos no mesmo bolo ali. A Ferrari tem uma capacidade de reação sempre boa, então por mais que ela tenha começado muito mal no GP da Áustria, o primeiro GP da Áustria que teve domingo passado, ela recuperou e ficou em segundo. Então não está tão ruim assim, como você vê a grande coisa por cima. Como assim? Óbvio que na comparação direta com a Mercedes está bem lamentável. Acho que o Álbum deveria ter ficado um pouco mais na frente ali. O cara é bom, não é tão ruim assim. Óbvio que não é um Max Verstappen, mas ele é bom. O Bottas na frente do Hamilton, chegou na frente, largou na frente na primeira corrida, então também nada demais. É isso aí, vamos avançar? O que é o diretor de prova? Como que eu saio daqui? Aí, avançar. Vamos para a corrida direto. Minha CPU está em 90%, nossa, e a GPU em 96% nesse momento. Vamos ver na hora aqui, eu estou com um medidor aqui. O Riva Turner, Turner, não está pegando na gravação, mas porque também não convém ficar gravando essas coisas. Não tem nada a ver com o meu canal aqui, mas dá para monitorar aqui. Vamos ver no grid. É, está chuva ou não? Chuva? Não é possível. Chuva ou não é, mas está nublado. Agora, nesse momento, a GPU está em 97%, mantendo ali 60 quadros por segundo, mas 97% e a CPU em 73%. Caramba, está pesado esse jogo. Vamos ver se dá alguma otimizada nele durante o desenvolvimento dele, porque é sempre assim. Vamos embora, então? Olha, falei, é isso aqui, olha. Ah, esqueci de largar. Meu Deus. Aí, queria largar mais no fundo do pelotão, Turco. Está no meio aqui agora. Medo de acelerar? Essa curvinha ali, a curva 2 ali, é terrível para distracionar o carro. Estamos ganhando. A dirigibilidade parece estar bem parecida. Ah, combustível está bem tranquilo. Eu vou colocar... Nossa! Não ganhei tempo. Vou colocar mistura rica. Estou chegando nas Ferraris. Ferraria está mal, hein? Use mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. Botão de ultrapassagem. Aí, eu coloquei ajuda de pit, tá? Nos pitstops ali, eu coloquei ajuda porque... Eu sou ruim. É, por isso. Vamos usar o botão de ultrapassagem, então. Ah, meu Deus do céu. Voltei e tirei o botão de ultrapassagem e liguei o DRS. Vamos ultrapassar a gente de novo. Ó, não vai. Está fraca a Renault, hein? Passou. Muito bom. P6. Ai, meu Deus. Está bem... Está bem no meu nível aqui, essa dificuldade. Ai. Estou exagerando um pouquinho nessas saídas de pista. Ultrapassado pela Ferrari. Vamos meter ultrapassagem de novo. Botão de ultrapassagem para tentar... Não perder tempo com a Red Bull ali. Essa coisa é meio cega, cara. De um modo geral O traçado do GP aqui da Áustria De Red Bull Ring É bem facinho né Mas aí eu te falo meu amigo Pra quem é ruim, nada é fácil Nós estamos aí, P5 Voltei pra posição de largada Sair de segunda ali é mais de boa Só que Não tem tanta tração assim Botas está liderando a corrida Botas liderando Mudou o carinha que fala né Botas de ultrapassagem ligado Errando demais na primeira curva Beleza, cheguei na Ferrari E aí Caramba! Em termos de dirigibilidade, tá bem parecido. Assim, de modo geral, é uma atualizaçãozinha boa com relação ao 2019, mas é uma atualização à la FIFA, né? Não tem muito o que mudar. Não dá pra esperar um simulador de um jogo de Fórmula 1 da Codemasters. Eles têm que apelar para o maior público possível e não vai ser simulador. Nunca é simulador, a resposta é essa. Me embananando todos com os botões ali. Dito isso, dentro do que a Codemasters se propõe a fazer, eu acho que tá bem legal. Eu gosto bastante desse jogo. Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Ok. Tinha até esquecido. Tava com bastante combustível ali. Pá. Ficando pra trás um pouquinho. Tempo de chuva, hein? Meu Deus! Difícil acompanhar a Ferrari, cara. Nossa, achei que eu ia bater ali. Eu acho que aquela curva ali eu não fiz nenhuma vez de maneira decente. Eu ainda vou experimentar o modo My Team lá, que você cria o seu time. Para dar mais uma opinião embasada sobre isso. Então, por enquanto, é só uma impressão inicial sobre o simulador. Nada demais, tá? Nossa! Distracionei lindamente ali. Eu vou para os pitos agora. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Você está saindo de mim! Não tão rápido assim, né Turco? A condição dos pneus ainda está boa É, não foi uma volta boa não Vamos lá Opa O que é ali? Uma Mercedes? Caramba Daniel entrou nos boxes Daniel nos boxes Sai agora Você estará correndo quando sair dos boxes Pronto, sai agora Quase que atrapalhei o Ricardo Fim da estratégia de pit stops Leia esses pneus até o fim agora Sai na frente da Ferrari P5 Eu estava na quinta posição, não estava? E aí? Que estranho Será que tem algum carro que não parou ainda? É que eu não sei como que está meu acerto aqui Eu nem mexi muito nele Ah, mas Talvez o carro tenha saído um pouquinho de frente Mais do que o normal Mas é difícil sem Sem aprofundar no setup Não sei se essas saídas de curva Sou eu acelerando muito cedo Ou o carro saindo de frente Algumas informações sobre o Bottas Ele está ficando lento Parece que o Bottas está ficando lento Caramba Nossa diferença com o carro da frente é de 1,6 segundos Eu estou em P4 Estou na quarta posição Passei a Ferrari mesmo Fazendo os boxes Muito bom Errei Usar um pouquinho desse botão de ultrapassagem Usar um pouquinho desse botão de ultrapassagem Que bom Lando Morris Fora da sessão Cuidado do Lando Difícil chegar na Mercedes ali Deve ser o Hamilton, né? Esse miolo aqui é terrível A saca de 5 voltas Bandeira amarela É o Norris Treta lá na frente O carro de trás está se afastando Estamos vendo o vazio se formando Significa que estamos vendo o vazio se formando Nossa Meu Deus Não estou conseguindo chegar Mais na Mercedes Já era ali A diferença de tempo Para o carro da frente é de 1,8 segundos Cheguei um pouquinho Cheguei um pouquinho agora Ó Tanto ele tá me ali na frente Talvez eu consiga chegar É o Bottas É o Bottas ficando Ah, vai ter pódio De Renault, cara É ou não, né? Bota Tá lento mesmo Nossa Mas perde Opa, Bottas Tentou dar uma fechadinha ali Mas já era tarde demais Ele recolheu Muito bom Muito bom Muito bom Não vamos conseguir continuar com o motor Eu sei Quero chegar para abrir a asa Quem sabe uma segunda posição, hein? Esse miolo aqui Eu vou muito mal Vamos lá Vamos lá Última volta Última volta Você está aumentando o espaço Entre você e o carro de trás Em alguns segundos Calma Eu bati um pouco atrás dele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah Nossa, não deu Tentei, mas ele traçou muito melhor Ui, nossa Incrível como sai de frente Quando você está atrás Outro piloto Já era Foi bom Uh Não dá para fazer atrás ali não, cara Uh Caramba Foi bom, cara Muito legal É É É o fim da corrida Nos vemos no parque fechado Seguinte A jogabilidade está muito parecida Eu estou achando o carro saindo um pouquinho mais de frente E Quando você está atrás de outro piloto O carro fica muito Fica com muito mais Falta de aderência A aderência aerodinâmica Do que ficava no F1 2019 A inteligência artificial está muito boa Por mim Nenhum problema demais ali E eu fui no que bati neles agora Atrás da Mercedes Peraí Quem que foi o primeiro? Foi o Vettel? O Verstappen? O Verstappen Hamilton em segundo E o Turc em terceiro Muito bom, cara Muito legal Vamos ver se eles continuam falando Tomara que não Então, Anthony Davidson Em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Pra mim, sem dúvida Foi o Lewis Hamilton O multicampeão mundial Pode ser a escolha Foi eu, meu querido É sempre eu Sou sempre eu Melhor voto é um 7.8 É um pouco alto esse tempo, né? Mas acho que ele merece algum reconhecimento Tem um dia que os dois pilotos estão no alto Mesmo assim Quase um 7.7 Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo Obrigado a todos que nos acompanharam E até a próxima Tá, seguinte, vamos lá Colocando o pensamento em dia aqui Jogabilidade Muito parecida com a F1 2019 Assim, 90% parecida com a F1 2019 Eu senti o carro saindo um pouquinho de frente Principalmente na última curva e na primeira curva Essas que você tem que girar o volante Já frear, girar o volante e já acelerar Eu não sei se eu tô acelerando muito mais cedo que o normal Ou se o carro tá realmente de fato saindo de frente Não dá pra ter certeza também Porque o setup foi basicamente o setup padrão que eu corri ali Então isso influencia bastante também O que dá pra ter certeza é que quando você tá atrás de outro carro O seu carro perde muito a eficiência aerodinâmica Ali naquela tretinha com o Hamilton na última volta ali Foi bem, bem claro isso Eu tava atrás dele ali Chegou no Mio, naquela curva esquerda Que já é terrível O carro saiu de frente Tive que tirar o pé E aí já era Esquece Então tá bem legal E eu acho que é bem realista isso mesmo Porque é uma reclamação dos pilotos Nesse modelo atual Dos carros da F1 Que quando você tá atrás de outro Outro carro ali Tá terrível de se manter muito perto O carro sai Perde a eficiência aerodinâmica mesmo E começa a sair de frente Principalmente começa a sair de frente Por conta dessa falta de ar limpo Que os F1 sempre precisa No mais, cara Inteligente oficial bem legal Teve aquela recuadinha ali Foi bem interessante Ele viu que eu tava indo E voltou pra linha dele Foi bem reativo Bem interessante O único que bateu em alguém ali Foi eu batendo no Hamilton na última volta Mas enfim, padrão aqui do Turco Graficamente o jogo tá muito bonito Tá mais pesado Que nem eu disse no começo do vídeo Mais pesado que o F1 2019 Mas também era de se esperar já Porque é um jogo que talvez vá sair até pra Xbox One S Playstation 5 Então Ele tá um pouquinho mais pesado mesmo Mas também nada demais Tá Continuou bastante bonito aqui E depois que eu achei o meu 60 quadros ali Não teve problema de slowdown nenhum Durante a corrida Eu vou fazer o modo carreira Vou começar o modo carreira Provavelmente amanhã eu vou gravar isso E assim Vai ter série de novo no canal aqui Eu sei que não tem muita Não tem muito apelo Mas eu gosto desse Eu gosto desse jogo Gosto bastante Dessa imersão que ele traz ali E vamos ver como que é esse My Team Esse modo que você cria o próprio time Vamos ver se é legal Se é de fato legal Que nem fez parecer nos trailers Só o fato de quando eu mudar pra um time Não sair um piloto relevante Que nem sair o Hamilton Quando eu fui pra Mercedes Já vai ser bem interessante No mais é isso aí senhores Deixa like Comenta, compartilha E sobretudo Comenta sobre o jogo aqui O que vocês acham O que vocês acharam Se você já comprou ele Se você pretende comprar Se você acha que é desperdício de dinheiro Ele é basicamente o F1 2019 Se você não tiver com muita grana disponível Compensa comprar o F1 2019 Agora por 30 conto na nuvem ali E baixar um pack de skins no Race Department Que vai tá Ó 95, 96% ali Vai ser a mesma coisa Que isso aqui Então Não se Não se acanhe em fazer essa Essa gambiarrinha aqui E muito provavelmente Esse tipo de jogo aqui Ele entra em promoção Na Black Friday Daqui a alguns meses Ele vai tá 50 reais Então se você tá curto de grana Se não é muito a sua Não compra Não vale a pena assim Porque é basicamente o mesmo jogo do ano passado Eu gosto bastante Eu tinha esse dinheiro separado já Então Eu fiz essa Essa Má compra aqui Que é pagar 93 reais Eu acho que tá na nuvem Pelo F1 2020 Se você gosta também Faz Compra também Faz que nem eu Se não Faz o que eu te falei Espera a Black Friday E vai tá por 50% ali Você vai poder se divertir Pagando praticamente metade Do que eu pago Beleza? No mais Senhores Mais uma vez Obrigado por ter assistido O vídeo até o final Obrigado por ter Clicado aqui E dado mais um rio Aqui pra mim A gente vai crescendo O canal De pouquinho em pouquinho Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau